Olá, eu sou a Vera Lúcia do Plantão de Notícias da TVI e estou aqui novamente para passar o informativo de Maricá para vocês. Nesse bloco nós vamos falar sobre as práticas de preços abusivos que devem ser denunciadas ao PROCON Maricá. Desde 1994, o aumento de preço sem justa causa é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. O PROCON Maricá está atento aos preços praticados em meia crise do coronavírus e não serão toleradas preços abusivos na nossa cidade. Caso aconteça, os estabelecimentos serão notificados e multados. Fiquem de olho, preço subiu sem justa causa? Denuncie pelo WhatsApp do PROCON 96831 0475. Nesse bloco nós vamos falar sobre a quarentena que pode ser um pesadelo para as mulheres. Bom, apesar de ser uma das principais medidas de combate ao coronavírus, a quarentena pode ser um pesadelo para muitas mulheres que sofrem violência doméstica. Você não está sozinho. Em caso de perigo iminente, entre em contato com a Casa da Mulher de Maricá ou ligue 180. Nesse bloco nós vamos falar que a Prefeitura recebeu 2.400 testes rápidos para o novo coronavírus. A Prefeitura de Maricá recebeu na segunda-feira, 6 de abril, à tarde, o primeiro lote de 2.400 testes rápidos para a confirmação do novo coronavírus, Covid-19, dos 40 mil que foram encomendados. Os testes foram iniciados nesta terça-feira, 7 de abril, às 14h, nos profissionais de saúde sintomáticos, aqueles que têm os sintomas do Covid-19, num posto montado em frente ao Hospital Municipal Ponde Modesto Leal, no centro de Maricá. Nesse bloco, nós vamos falar de mais dois casos confirmados do Covid-19 em Maricá. A Coordenação de Vigilância e Saúde de Maricá confirmou nesta terça-feira, 7 de abril, mais dois casos do Covid-19, totalizando 10. Há ainda 22 casos suspeitos, aguardando resultado de análise. O nono caso é um aposentado de 58 anos, morador do condado, com quadro instável e continua internado em Niterói, em uma unidade de saúde privada. O décimo caso é uma mulher de 38 anos, profissional da saúde da rede pública em Niterói e moradora do centro. Ela está em isolamento domiciliar com quadro clínico estável. Agora eu vou encerrando aqui esse bloco, né, parabenizando a todos os jornalistas que ontem, dia 7 de abril, né, foi o seu dia, o nosso dia. Parabéns a todos que levam a notícia a todos da... que tá aí do outro lado da telinha, né. E também lembrando a vocês que todas as segundas, quartas e sextas-feiras nós estaremos aqui com mais um pequeno informativo do município de Maricá. Um beijo no coração. Um beijo no coração.